Música Tenho outra surpresa pra você O Derek está aqui também Me surpreende eu ter que anunciar desta forma, mas... Dan, a partir de agora você é um membro da organização Secreta Internacional E você, como chamamos? Ou a gente? Tchau! Música Preciso escapar daqui Ora, ora... Bom dia, Sr. Derek Como está se sentindo hoje? Então vocês acham que podem me prender, não é mesmo? Hahahaha Vocês não são de nada Chega de papo! Preciso de informações! E o que você tem pra mim? Absolutamente nada Muito bem, então Eu preciso escapar daqui Ok, ok, ok... Hahahaha Que trouxas Hã? Mais o que? Ah... Impressionante, ó esse... Impressionante Senhor, o Glass funcionou perfeitamente Ótimo! Fique de olho nesse pivete Ele é muito bem treinado E se me dão licença Eu preciso me retirar Ah, filho Eu esqueci de te pedir desculpa Por não ter falado minha identidade antes Tá brincando, né? Eu fiquei pensando muito sobre essas coisas e... Pai, você é um agente secreto Tem como ficar mais legal? Hahahaha É, não tem não Seu pai aqui manda muito bem Diga-se de passagem E... Chegamos! Ah... Pai, isso aqui é uma loja de roupa Tenho certeza que a gente tá no lugar certo? Calma que você vai ver Vem, me segue Então quer dizer que a OSI usa uma loja de roupa como disfarce? Calma que você já vai entender Ok Deixa eu destravar essa porta aqui Vai lá Pode entrar Vai, vai Rapidinho Ok Agora aperta esse botão Ah... Tá Gostou, né? É muito louco Ok, filho Preste atenção Você encontrará outros integrantes que farão treinamento para se tornarem agentes É só seguir reto aqui Virar à esquerda E seguir em frente que você se encontra E... Agora eu tenho que te deixar Infelizmente surgiu um chamado e eu não posso mais acompanhá-lo Poxa, eu achei que você pelo menos ia treinar comigo Relaxa, filhote Você vai se sair bem Confia Vai dar tudo certo Ok Aê, isso aí, filho E também qualquer coisa, eu com certeza vou ficar sabendo Boa sorte, Dan Eu acredito em você Valeu, pai Espero que eu consiga Opa, você chegou um pouco atrasado, hein Sério? Já começou? Tô só zoando mesmo É, eu me chamo Gabriel E você, quem é? Eu sou o Dan Ahá, eu disse que ele viria Você é o filho do Richard, né? O melhor agente da OSI Sou Como você sabe disso? Todo mundo sabe disso, Dan Pelo menos os agentes sabem Sim, me chamo Guy E é um prazer conhecer você, Dan Nossa, obrigado Não tava esperando essa recepção Muito bem, senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao centro de treinamento Aqui, vocês se tornarão fortes e espertos para agirem como agentes decentes durante as missões E eu espero que vocês não tenham nenhuma frescura Porque aqui, nós vamos curá-las Nosso treinamento começa amanhã bem cedo Esqueçam tudo o que sabem sobre suas identidades Porque a partir de agora, vocês se tornarão agentes da OSI Então, vocês se tornarão agentes da OSI É, eu realmente espero que o Dan esteja indo bem nos treinamentos Agora, e o Derek? Agora que ele foi capturado pela OSI Eu espero que o conselho não seja muito rígido na sua decisão Falando sozinho, senhor Richard Não, senhor diretor Eu só estava meditando um pouquinho mesmo, sabe? Pra mim, faz bem Eu entendo a sua preocupação E saiba que eu tentei de tudo para te ajudar com essas questões Tentei omitir o máximo possível sobre o Derek Mas, infelizmente, o Omega não foi muito flexível na sua decisão O que fez com que Alpha e a Beta seguissem o protocolo Eu agradeço por tentar me ajudar Mas eu também sei que eu tenho que arcar com as consequências Eu tentei empurrar essa história o mais longe que eu pude É, eu realmente sinto muito, Richard Mas o conselho deseja conversar com você o mais breve possível Obrigado, senhor diretor Novamente me dando o suporte que eu preciso Seja esperto Eles sabem mais do que imaginamos Boa sorte, Richard Ah, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Peraí, por que que... O chão é lava, como assim? Ferrou, ferrou, ferrou Cadê todo mundo? Dan, me ajuda a chegar até a janela A janela! Mas os vítores são blindados Mas a gente precisa se salvar de algum jeito Deve ter outra saída Gente, o que tá acontecendo aqui? Calma, Gabriel Deve ter outra saída, não é possível isso Deixa eu pensar, deixa eu pensar Ahn? Ali! Uma saída de ventilação Será que eu alcanço? Vai, vai, vai Ahn, peguei! A lava sumiu Gente, o que tá acontecendo aqui? Sei lá Será que isso é um teste? Sim, Sr. Dan Isso foi um teste O teste final, inclusive Meus parabéns E encontraram uma saída em menos de 3 minutos Mais um pouco e teriam morrido Sim, o certo era a saída de ventilação de ar E não os vítores blindados, Sr. Guy Só pelo calor, ele poderia ter queimado ou estourado na sua cara Mas, sobretudo, parabéns vocês três Baixaram o teste final Bem-vindos Ok, verifiquei os exames dele e realmente ele é irmão gêmeo do Dan Como será que o Richard conseguiu burlar as leis da OSI? Hum, o que ele está fazendo ali? Nada Há quanto tempo está assim? Pra ser sincero, fazem algumas horas Certo Hum, é melhor eu dar uma verificada, hein? Parece estar quieto Melhor deixar assim Eu sei o que estou fazendo Ahn, Sr. Derek Eu gostaria de conversar um pouco com você A respeito dos acontecimentos dessas últimas semanas Eu entendo que não queira falar, mas... O que? Não é possível Ele fugiu Acione a sirene Temos que encontrá-lo Temos que encontrá-lo Legenda Adriana Zanotto